Bom dia galera, bom dia. Descarregando aqui no Maitá, no Amazonas, aí tá aí a viatura, é o mercado, supermercado Che, casa Che, seu lar muito mais feliz. É que eles tem um posto aqui que tem uma conveniência, muito show de bola, muito bem bonita a cidadezinha, bem cuidadinha. Aquele que tá passando lá, de calça, bege, preta, é o filho do dono aí, ele é coisa do posto aqui de gasolina, que eles tem um posto também, da rede Bandeira Shell, lá tá o nome lá, ó, Che. E o mercado, tem uma loja também em cima aí, essa parte tem uma loja de roupa, é bem legal, fica bem uma esquina aqui, as esquinas, as duas esquinas são deles aí, é bem bacana aqui, sabe, esse quiosque aí, cheia de conveniência, é bem, bem, bem legal. Tem aqui um postinho aí de gasolina, vamos ver aqui quanto tá o preço aqui da gasolina. Seis e quarenta e sete, seis e quarenta e sete, e aí tá, e o pessoal tá ali descarregando ali o resto da carga, eu vou incomodar eles ali um pouco ali, vou perguntar se tá geladinho ali, tá frio, né, adoro perguntar isso aí. Tem umas motinhos, show de bola aqui, elétrica e tudo demais, né, eu vou perguntar pra eles aqui. Chegou boa a mercadoria ou não? Hã? Bem geladinha, nenhuma estragada? Aí eu dou valor. Ué, não quiseram ficar com o ventinho ligado, não? Tá muito frio? É, o pessoal aqui acostumado, quarenta graus, cinquenta, né, aí chega a carreira, dois graus, aí eles morrem dentro. Meu Deus do céu. É, morre de frio dentro, né, olha o tomatinho, chegou show de bola aí, ó, as frutinhas. Tomate é fruta, viu, gente, não é verdura não, viu. É, aí, ó, tá show de bola aí. É? Ah, tem que falar mais alto aí. Nós tomamos em uma itá, Madonna. É, aqui é quente mesmo, né? Deus do céu, tá até de luva o rapaz que tá usando aí, ó, até a luva. Bopa de cerveja, né? Aí, ó. Aí, gente, ó, essas motinhas aqui é tudo elétrica, né? Algumas, essas aqui nasquenas, ó. Ah, essa aqui, ó. Essa aqui é uma bicicletinha elétrica, ó. Olha só que legal. Cheio delas aí, ó. Ó, mais uma. Mais uma. Tem até o adesivinho da Tia aí, ó. Tia pesca em cima. Vou pedir um adesivo pra mim também agora. Ó, quarenta e oito volts. Então, vou pedir um adesivo. Aí, gente, olha as motinhas aqui. É a terra da moto, né? Só motinho. Aí, ó. É show de bola aqui, gente. É dez, é dez. Olha só o camonetão aí, ó. Aí eu dou valor, né? Aí, ó. Pra vocês verem, né, cara? Ó, andei três mil e poucos quilômetros pra te trazer a mercadoria. Aí, ó. Ó, o chuchu. Tudo aí, ó. Tudo aí. Estamos aí. Mas é isso aí, galera. Eu vou finalizar aqui. Eu vou conversar um pouco com o patrão ali deles aí. O Tia é o nosso conterrâneo lá do Rio Grande do Sul. E eles fizeram a vida aqui, gente. Montaram o negócio aí. Só o ouro. Aí, ó. Finalizando, hein, co? Ó. Shell Tia. Aí eu dou valor, né? Azar, galera, hein? Só o ouro, galera. Solão aqui, olha só. Solão forte aí. É, galera, é isso aí. Um abraço.